Olá, meus queridos, muito obrigado a você que já se inscreveu no canal do Estúdio Água Fria Só no YouTube. A você que ainda não se inscreveu, dê uma passadinha lá e se inscreva. Acompanhe as reportagens especiais de Água Fria, através do documentário Água Fria Tem Futuro, antipartidário. A você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, muito obrigado. A você que tem compartilhado, curtido o nosso Facebook, o nosso portal, continue nos acompanhando. Vem aí, grandes novidades.